Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês aqui a moeda de R$1,00 2015, comemorativa, comemorando aí os 50 anos do Banco Central. Você tem essa moeda? Aço inoxidável, núcleo, aço revestido de bronze e o anel, tiragem 50 milhões de cópias. Ela está valendo R$200,00 essa moeda? Tá. Pessoal, o canal está pagando R$200,00 nesta moeda, só que reversa invertida. O que é reversa invertida? Acho que muita gente já está sabendo o que é reversa, o canal fala aí sempre de reversa. Então o canal está pagando aí, sim, ela vale R$200,00 essa moeda, mas reversa invertida. Reversa invertida, pega a moeda de frente, dá um giro horizontal, o banco aqui tem que vir de ponta cabeça. Então se você tem essa moeda e quiser vender, ah, mas ela é MBC, ela é soberba, ela é flor de cunha, não tem problema. O canal paga R$200,00 na MBC, só uma moeda, né? Na flor de cunha, na flor de cunha, na soberba. Então se você tem essa moeda, com certeza, se eu tiver ela reversa invertida, a gente paga R$200,00. Coloca aí, eu tenho a moeda, que a gente entra em contato com vocês aí. Depois a gente passa o e-mail, tudo certinho. Então se você tem essa moeda, ah, essa moeda existe? Com certeza. Ela existe, só que eu nunca vi. Ela tem também, tem catálogos aí que falam do reverso invertido. Na verdade, todas as moedas têm. É reverso invertido e reverso horizontal. Então o canal tá pagando pra reverso invertido. Pega essa moeda lá, faz o teste, ó. De frente. Dá um giro. O banco tem que vir de ponta cabeça. E o número também, né? 50 anos de ponta cabeça. Ok, pessoal? Pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Né? Ative o sininho. Tem muita coisa boa pra mostrar pra vocês. Também, pessoal, faz uma visita lá no canal Real Brasil. É um canal aí que tem muita coisa boa também. Muitas... Muitas dicas aí. O pessoal de lá é muito bom. O que faz. É um trabalho sério também. E agora ele tá... Melhorou bem o canal, né? Então vai lá, se inscreva no canal lá. E curte o canal lá que é muito bom. É um dos preferidos aqui do canal Braslux. Canal Real Brasil. Tem moedas e cédulas também. Então tá aí, pessoal. Ó, se você tem essa moeda... Reverso invertido. Sim, ela vale R$200, porque eu pago R$200. Ok, pessoal? Ah, eu tenho essa moeda e eu quero vender. O dinheiro tá aqui. Coloca aí. Eu vou comprar só uma moeda, pessoal. Só uma. E quando eu comprar ela, eu vou avisar aí no... Na descrição aí, tá? É R$200. Ela tem que tá assim, né? Não é uma MBC tudo... Apagada aí, não. Tem que ser igual essa. Essa MBC é assim, ó. Ela, pessoal, normal vale R$10, flor de cunho. No Mercado Livre. Uma moeda muito mais bonita que essa daqui. Ok, pessoal? Então tá aí. Moeda vale sim R$200, porque o canal paga. Pessoal, muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!